Fala, Arc! Tudo 100% com você. No conteúdo de hoje nós vamos falar sobre tiers e layers, e você vai sair daqui entendendo exatamente a diferença entre elas e por que é tão importante que um arquiteto conheça esse importante conceito. Beleza? Então, bora lá! Fala, Arc! Caso você ainda não me conheça, muito prazer. Eu me chamo Carlos Pizzani. Por aqui eu ajudo profissionais da área de TI a se tornarem arquitetos experts, uma das profissões técnicas mais relevantes e mais bem remuneradas do mercado. E se você ainda não é inscrito no meu canal ou não me segue, dependendo da plataforma que você estiver me acompanhando, fica o convite pra você me seguir ou se inscrever pra continuar recebendo esse tipo de conteúdo, porque a gente posta com uma grande frequência. Legal? Então, bora lá! Bom, então pra gente começar, por que é importante você, como arquiteto, ou como uma pessoa que está buscando se tornar um arquiteto, é importante conhecer essa diferença entre tiers e layers. Bem, esse é um conceito muito importante dentro da arquitetura, e basicamente tudo o que você for fazer como um arquiteto vai estar relacionado de forma direta ou indireta a tiers e layers. Isso porque tiers e layers são a forma mais básica, a forma mais rudimentar de organizar todo o código, todas as aplicações, toda a relação entre um universo de aplicações. Tiers e layers são sempre a resposta. Então, todo o trabalho de arquitetura de soluções ou de software vai estar relacionado diretamente com esse conceito de tiers e layers. Sempre, seja ali pra definir um componente arquitetural, seja pra definir um padrão de arquitetura, seja pra definir como vai funcionar a responsabilidade das camadas, e muito mais, padrões de projetos, tudo, tudo, tudo mesmo relacionado à arquitetura de soluções ou de software vai ter um link muito forte com esse conceito. E se por acaso você não conhece a diferença entre padrões de arquitetura e padrões de projeto, a gente fez um conteúdo na semana passada falando sobre isso, eu vou deixar o link aqui pra você assistir depois, tá bom? Mas depois do conteúdo, quando terminar, você clica pra estar nos comentários, vai estar no card, pra você assistir esse conteúdo onde a gente fala exatamente essa diferença e também por que é importante você conhecer. Legal, então mergulhando um pouquinho mais no conceito, o que são tiers? Tiers são camadas mais densas, praticamente físicas. Antigamente, quando a gente falava de tiers, eram literalmente servidores, máquinas físicas. Mas depois, com a evolução, com o passar do tempo, começou a se fazer sentido você também considerar uma tier um grande componente arquitetural, ou então uma grande camada, uma camada que fosse desacoplada das demais. Exemplo, eu tenho uma DLL de uma aplicação Windows, né? Então eu tenho uma DLL, e depois eu tenho aqui um outro pacote, tenho um executável. Cada um desses componentes poderiam ser uma tier. Então, um componente que é totalmente isolado, uma caixinha totalmente isolada como essa, um pacote, passou a ser considerado também uma tier. Então a gente tem como tiers grandes camadas, como por exemplo, redes, né? Várias redes interligadas, máquinas dentro dessas redes, e depois dentro delas ainda, os nossos componentes arquiteturais, os nossos containers, tá? Poderiam ter containers lá dentro, e dentro dos containers ainda, as nossas caixinhas ali, o meu microserviço, a minha aplicação front-end, e por aí vai, tá bom? Uma tier também pode ser um componente arquitetural, um grande componente arquitetural, como por exemplo, um barramento de serviços, tá? Até mesmo um banco de dados, a gente pode considerar aquela caixinha onde está o banco, né? É uma camada, né? Eu tenho um componente arquitetural ali dentro, de RDBMS, mas está separado em uma tier. Então, tiers são grandes caixinhas, grandes segmentações, dentro delas a gente vai ter ali vários outros pequenos componentes, várias outras camadas, vários outros toolkits, várias outras bibliotecas. Beleza? Esse é um conceito bem simples, e é importantíssimo que você entenda o que é, tá? Porque são as tiers que delimitam as grandes fronteiras da nossa aplicação. Toda entrada e saída vai ser direcionada a partir de uma tier, né? A tier é uma caixinha, e dentro dela a gente tem aí os pontos de entrada e saída. Beleza? Legal! Mas então o que são layers? As layers são as camadas internas, são camadas menores, são as camadas mais lógicas, vamos colocar assim. Elas fazem com que nós possamos organizar o conteúdo, a parte interna de uma tier. Então, dando um exemplo bem de código mesmo, quando você tem as pastinhas dentro de uma aplicação, dentro de um projeto, essas pastinhas, elas tipicamente representam a sua layer. É a forma como você organiza, estrutura a sua aplicação internamente, o código da sua aplicação. Pode ser também que você tenha componentes menores, que possam ser considerados layers, dentro de uma grande tier, quando ela é um grande componente arquitetural, como, por exemplo, se eu tiver ali um Istio, né? Eu tenho o Istio dentro do quê? De um Kubernetes. Embora o Istio também fosse considerado, pelo tamanho dele, uma layer, dependendo de uma feature específica do Istio, a gente poderia considerar ele como uma layer, uma layer do Istio, tá? Então, é possível também componentes, não necessariamente de código, serem considerados camadas menores, camadas mais internas de uma tier. Então, fixe bem esse conceito. Tier é uma grande organização, é uma visão mais macro, mais presa ali ao lado físico, uma camada mais rudimentar, uma camada que você precisa acessá-la, e a layer é dentro dela, a organização interna, beleza? Com esse Mindset, você vai conseguir avançar muito bem aí dentro de arquitetura de software, independente de trabalhar com componentes arquiteturais ou diretamente desenhando aplicações. Bom, então, demonstrando aqui na lousa como que a gente representa tiers e layers. No caso do MDL, o MDL tem o traçadinho, né? Quando ele é traçado assim, a gente está falando de tiers, tá? E quando nós temos a linha contínua, desse jeito aqui, né? Inteira, sem ser traçada, estamos falando de layers, beleza? Então, no MDL, é assim que a gente desenha. E MDL é uma notação que eu particularmente gosto muito e a gente traz sempre aqui no canal desenho fazendo uso desta anotação. Bom, no caso da UML, nós temos um elemento como esse, um componente, embora o desenho não esteja ajudando muito, né? Mas é um componente, literalmente um diagrama de componentes, tá? E dentro do componente nós temos as partes, que são essas caixinhas aqui, tá? Essas caixinhas, elas representam as layers. E a grande caixinha aqui, né? O componente representa, literalmente, a nossa tier, beleza? Bom, nós temos também em C4, um outro exemplo aqui, fazendo uso de C4. No caso do C4, são dois diagramas, um para representar tiers e um para representar layers. Para a gente representar tiers, então, a gente faz uso do contexto de containers, tá? Que é esse aqui. Eu tenho ali o meu usuário, né? E embaixo do meu usuário, eu já tenho os meus componentes. Esses componentes, grandes componentes, né? Os grandes containers, na verdade, são as minhas tiers. E aí, quando eu quero falar o que eu tenho dentro de um componente, dentro de um container como esse, aí nós temos a visão de nível 3, o contexto nível 3, que é o contexto de componentes. E aqui, como é que você pode utilizar esse conhecimento a partir de agora? Caso você seja um desenvolvedor ou um profissional de TI que ainda não ocupa o papel de arquiteto, que ainda não atua como um arquiteto, é muito importante que você entenda exatamente o porquê de cada camada dessa tier layer, né? Principalmente tier, ter uma visão bem clara das tiers que você tem, né? Dos componentes arquiteturais que você tem e da responsabilidade de cada um deles. Cada uma dessas caixinhas tem que ter uma responsabilidade bem clara. Elas têm que ter um propósito. E essa caixinha, ela precisa estar relacionada a necessidades do seu projeto, da sua corporação. Ela tem que ter um link ou com estratégia ou com negócio. Precisa ter esse link, essa responsabilidade dessa camada tem que fazer sentido para o projeto. Ela não pode estar solta, né? Simplesmente por aplicação de boas práticas. A boa prática, ela serve para trazer uma estrutura, uma organização para o seu produto, para o seu código, mas sempre ligando ela a algum tipo de necessidade, algum tipo de estratégia. Por exemplo, eu preciso ter mais segurança, eu preciso ter mais escalabilidade, mais disponibilidade, mais experiência com o usuário. Então eu vou ter uma segmentação em componentes arquiteturais que vão possibilitar isso. No final das contas, é importante que você tenha sempre em mente o porquê das coisas. Por que eu tenho essa tier? Por que eu tenho essa layer? Mais do que isso, a responsabilidade, que tipo de código eu posso ou não ter dentro de cada uma dessas caixinhas. E se você já atua como um arquiteto, é sua obrigação ter isso na ponta da língua. Você precisa saber explicar exatamente por que tem cada uma dessas caixinhas. Porque senão você vai ser fortemente questionado e a sua autoridade como arquiteto vai ser altamente impactada. E acredite, isso é uma coisa muito, muito ruim. Quando você tem papel como arquiteto, é importante que as pessoas te ouçam, te entendam. E para isso, é muito importante que você tenha respostas claras na ponta da língua do que você definiu. E é que esse conteúdo fez sentido para você. Caso positivo, não esquece de deixar aquele like para a gente, porque isso ajuda demais a gente, tanto na distribuição do conteúdo a chegar para mais pessoas, como também para a gente entender que ele faz sentido para você. Bacana? Super abraço, Arqui. Até a próxima. Até a próxima.